Aí, aqui ó, você filmou, lembra? Sábado, esse buraco aqui tá muito perigoso, né? Aqui a minha parede, menos de um metro tá já buraco. Quando chove, isso aqui fica terrível, dá muito medo, né? Eu tô muito medo de desabrar tudo. Tá muito perigoso isso aqui, viu? Tá feio demais, ó a situação, ó lá, ó. A frente da minha casa, um pedacinho, tá quase tudo comido, viu? Tá difícil, não fala chuva quando vem, vem com tudo. E não tem os barrancos do meu pai que coloca ali? Então, ó, ó, não tem aqueles barrancos lá do meu pai? Caiu tudinho! Olha a enxurrada, galera. Olha como tá ali, ó. Olha lá a rua. Como tá? A rua ali encheu. A rua ali... É, como é que ela encharcou. Aí, ali não tem o meu filho, menino? Já vem com água. Olha ali, ó. Muita água. Muita água, muita... Galera, eu tô aqui na divisa com a rua do Campinho aqui. Esse corredo aqui, gente, hoje tá garoando, não tá chovendo, tá? Ele já espalhou água na rua todinha ali. Mas eu tô aqui pra contar uma coisa pra vocês que acontece muito aqui. Os moradores estão reclamando que não só pela falta da canalização desse vinho aqui, como ali na Viela, aqui os focos de dengue tá ficando muito grandes. Por quê? O esgoto, ele corre a céu aberto aqui. Ele corre a céu aberto. Então, quando não chove, os focos de dengue aqui tá ficando muito grandes. Aqui na rua do Campinho já teve muitos casos de dengue. E vocês sabem que a epidemia tá muito forte de dengue. Então, a gente não pode se omitir a isso, gente. Pelo amor de Deus, eu vou mostrar pra vocês aqui. Agora parou de chover, tecnicamente, garoar. Mas, infelizmente, ó. O que os moradores têm que fazer pra poder sobreviver aqui? Você acha que isso é justo com as pessoas que moram aqui na região? Porque isso daqui é trabalho da prefeitura. É trabalho das pessoas que estão lá. Eles recebem pra fazer isso. Mas, infelizmente, ou eles se omitem, ou eu não sei te explicar o porquê de tá tudo desse jeito. Olha aqui, filma aqui, ó. Mostra aqui, ó. Gente, isso daqui é uma coisa digna de ser feita. Pelo amor de Deus, o esgoto corre a céu aberto. O escadão tá caindo. Eu não tô aqui pra romantizar, não. O negócio tá feio. Você acha que isso é trabalho de morador fazer, gente? Pelo amor de Deus, vamos colocar a mão na consciência. Órgão público, prefeitura, subprefeitura, Sabesp. Pô, vocês cobram o esgoto do pessoal aqui. Você cobra a água. Pô, a gente não tá cobrando nada demais. A gente tá pedindo pra vocês fazerem uma manutenção aqui pra ajudar as pessoas que moram aqui. Porra, aí não dá. Vocês tão cobrando tudo e não tão entregando a porra do serviço. De verdade, gente, vocês tão esquecendo que aqui existe ser humano, pessoas, famílias, crianças. E a gente não tá aqui de brincadeira. Pleno sábado. Três horas da tarde, duas horas da tarde. Os moradores com vassoura, com rodo. Aqui porque a prefeitura não tá fazendo nada. A máquina veio, Deus te avisou, foi que ali que derrubou a minha escada, que tá um perigo total. E esse alar que vinha fazer a escada, dá uma tensão e não deu. A coisa da máquina bateu na minha parede, olha lá como que tá a escada. Tá um perigo danado. Um perigo. Qual que é o nome da senhora? É Maria Aparecida. Dona Maria, ela tá dando um relato do que aconteceu com a casa dela, tá? É. Pra vocês entenderem, gente, o que a gente tá passando aqui pra vocês, é a situação real de perigo. Não tá nem chovendo e olha como é que tá isso. Quando chove, fica o rio. Aqui lota, 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 lota. E os ratos andando aqui, tudo. E quando não tá chovendo, o foco de dengue. É, entendeu? Não tem como. Deixa eu fazer um comentário aqui. Quando a gente fala que pagam imposto, embora aqui seja o pessoal que diz que não paga imposto, a comida que você come, o cigarro que você fuma, o laranja que você compra na feira, tudo que você compra vira imposto. E esse imposto tem que ser revertido em melhorias. Não é isso? Ó, tô com outra moradora aqui que eu tava filmando aqui atrás que eu mostrei pra vocês. Gente, ali, ali atrás é uma parte que eles têm que canalizar. Não tá, não tá ali. Eu já fiz até o baixo assinado, foi preta. Aí vem a verba e eles comerem. Eu fui lá na prefeitura, eles comeram a verba. Tá contando que aí tá feito. Então, o que eu falei pra vocês no vídeo, lembra? Eu falei que lá na superfeitura, aqui, pra mim, lá na superfeitura, aparece feito ali. Não tá feito. Então, eu fui atrás, filmou que é fascinado. Mostra lá na escada, ó, pode filmar a escada lá. O perigo que tá. Tem criança, tudo. Olha o pneu, pai, tudo. Gente, só pra vocês entenderem o que a gente tá passando, tá? Vocês sabem de todos os trabalhos que nós fazemos aqui na região, não só aqui na região, como a região do Guatulhinho, São Mateus, Jair em Santo André, Vila Bela. E toda vez a gente tem esse problema de omissão. O que que é uma omissão? Eles conseguem fazer o trabalho, eles sabem fazer o trabalho, eles falam que estão feitos, mas o trabalho não tá feito. Isso, infelizmente, me deixa muito estretecido. Por quê? Essas pessoas que estão aqui, elas são vítimas disso daqui. E aí, não só a subprefeitura, como a Sabesp, ela se omite a ver isso. Isso que me dá revolta. Vocês pagam água, vocês pagam esgoto, é o mínimo, eles dão um trabalho, é dar um serviço pra vocês de qualidade. É isso que me revolta. Então, gente, esse vídeo que nós estamos fazendo, nós vamos fazer dois ofícios. Eu tenho duas crianças pequenas ali, quando chove, não dá minha casa todinha. Vocês querem filmar? Não, a gente tava ali agora, a gente filmou, isso que eu tô mostrando pra vocês. Gente, a indignação do povo que tá cansado de pedir, eles não tão pedindo um favor, tá, gente? Eles estão pedindo uma coisa que eles devem fazer. É obrigação deles, eles cobram. Eles cobram isso, isso que me revolta. A gente tá aqui em plena chuva, os moradores estão comendo aqui na chuva. Aqui eles estão limpando, eles se juntam pra limpar, porque não tem limpeza urbana aqui, não tem manutenção aqui urbana. Então, vai ser dois ofícios que a gente vai fazer, pra subprefeitura e pra Sabesp. E aí, de verdade, a gente não tá de brincadeira. Se não fizer, a gente vai assonar se o Ministério Público e vai ter que fazer. Mas a Sabesp vem e fala que não é a dele. É isso, visão, planejamento, resultado. Dê um like nesse vídeo. Junte-se a nós. Aí ninguém sabe de quem é.